Fala pessoal, começando mais um Ana Maria Blog e hoje a gente vai fazer a melhor torta de frango do mundo, meus amigos. Sim, uma torta de frango rápida, prática, cremosa e deliciosa. Vamos lá, vamos começar essa maravilha. Bom, vamos começar nossa torta de frango fazendo a massa da nossa torta, não é mesmo? Eu não vou usar liquidificador, não vou usar nada, mas se você achar que facilita, você pode usar, tá bom? Então vamos lá, começar a montar aqui a nossa massa, lembrando que todos os ingredientes ficam na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos começar colocando aqui a nossa farinha de trigo, aqui na nossa tigela. Olha só que maravilha, não tem segredo, essa massa aqui é muito fácil, tá bom? Mas se você fizer essa torta, eu tenho certeza que você vai amar, porque ela é simplesmente incrível, tá bom? Então vamos aqui unir os ingredientes secos, vamos colocar aqui, pode colocar na verdade tudo de uma vez, tá? Vou colocar aqui o fermento também, vamos colocar o queijo. Queijo parmesão é uma dica que eu falo para você colocar na sua massa, porque fica muito delicioso, tá? Você não percebe ele aqui de imediato, mas na hora que você está comendo, e aí você vai comer um pedacinho da massa, aquele pedacinho que vem sem o recheio, faz toda a diferença, tá bom? Então vamos colocar aqui também o sal, né? Porque uma massa sem sal é uma massa sem graça, uma massa sem gosto, e a gente nunca é isso, não é mesmo? E agora vamos colocar os ovos, vou até pegar um paninho aqui, para colocar os amigões ovos, ó, como se fosse a casinha da mamãe, né? Está lá na casinha da mamãe descansando, e aí a gente vai usar o próprio, a própria tigela para a gente quebrar o ovo, ó, e ver se o ovo está bom ou não. Esse aqui está bom, na verdade, todos vão estar bons, tá bom? Porque é muito difícil o ovo que não é caipira vira estragado, mas pode acontecer. Mas, ó, vou te falar, em 14 anos de Ana Maria Blog, eu nunca peguei um ovo estragado, e em 39 anos de vida, eu nunca peguei um ovo estragado. Então, ó, tenho que dar muito azar para vir estragado, tá bom? Às vezes ele se quebra, assim, ó, vem meio estrambrelhado, mas assim, estragado nunca. Então, ó, vou colocar aqui porque eu sei que vocês gostam, vocês gostam dessa separação, Então, vamos agradar, né? Vamos agradar quem nos assiste, afinal de contas, estamos aqui para isso. Não só para ensinar a cozinhar, mas para agradar, né? Ó, colocamos os três ovos, e agora a gente vai colocar o óleo, ó. Que delicinha de óleo, olha aí, ó. Essa mistura, agora, ela não está muito bonita, não, mas deixa eu misturar tudo que você vai ver, se não vai ficar linda. E já sem mais delongas, coloco os 250 ml de leite. Agora, se você dizer que a minha tigelinha de leite não é a coisa mais lindinha do mundo, aí você está pegando no meu pé, hein, ó, você está pegando no meu pé. Então, ó, vamos colocar aqui o leite, e agora é só bater. Você pode usar o liquidificador, eu prefiro o fuê, que é muito mais rápido, e, ó, não dá trabalho nenhum, é uma coisinha rápida, uma mexidinha ali de dois minutinhos. Vamos fazer um pouco de exercício, né? Para o final, a gente vai comer uma tortona, a melhor torta de frango. Então, vamos lá, vamos dar uma bela mexidinha aqui. Prontinho, olha aí, ó, em dois minutinhos já está maravilhoso, ó, essa é a textura, está vendo? Na verdade, é muito fácil atingir esse ponto, é só você misturar muito bem e deixar homogêneo. Separar agora aqui ela de lado, ó, deixa ela aqui esperando, e agora vamos fazer a graça da receita, que é o recheio, né? Vamos lá. E esse recheio é muito colorido, né, galera? Olha só como ele é lindo, e assim, ele tem algumas particularidades que tornam ele o melhor do mundo, não é mesmo? Eu vou falar para vocês ao decorrer aí, enquanto for fazendo. Então vamos começar colocando aqui, ó, um azeitezinho na panela, ó, para já ir aquecendo, para refogar a nossa cebola e o amigão alho, né? Porque esses dois, cara, gostam de uma refogada, gostam. Eles vão lá, ficam lá fazendo os barulhinhos deles, os tch-tch-tch deles, e essa hora é a que dá o sabor, entendeu? Então deixa refogar bonitinho. Então vamos lá, ó, vamos colocar aqui a cebola já para fazer o tch-tch-tch dela, e vamos colocar o alho para já ir fazendo junto, né, que eles são amigos inseparáveis. Um de um está, o outro está também, eles gostam dessa interação. E, ó, vamos dar uma bela mexidinha aqui dentro. Já deu a refogadinha? Agora é o segredinho também, hein? Vamos entrar direto agora com o frango cozido, tá bom? Ele está cozido e está, né, desfiado. Mas, ó, por que eu vou entrar com o frango primeiro e não com o milho ou com a ervilha? Porque eu quero que o frango absorva todo esse sabor do azeite, da cebola e do alho, tá bom? Isso faz uma grande diferença no sabor final aí da sua torta. Então segue esse passo exatamente assim porque é bem importante, tá bom? Então vamos colocar aqui o frango, ó, e vamos dar uma bela mexida nele para ele absorver todo esse sabor. Pode ver que ele vai meio que limpar a panela, ó, tá vendo? Se você colocar aqui para o lado, você vai ver que a panela está limpa, ó. Por quê? Porque o frango absorveu todo o sabor, ó, ele absorveu todo o azeite, incorporou toda a cebola, ó. Então ele está rico agora em sabor e está naquele lance delícia, né? Está delicioso, eu já estou salivando. Então vamos colocar agora, agora sim, a ervilha, ó. E aqui é outro segredinho, eu uso meia lata só de ervilha e meia lata de milho. Porque senão fica aquela torta que às vezes tem muito do outro ingrediente que não é o principal, que no caso é o frango. Então por isso que eu gosto de fazer assim, meia lata de cada, eu acho que já é suficiente. A não ser que você queira dar um grau aí, de repente deixar maior a sua receita, pode fazer isso. É uma coisa de preferência, tá bom? Não é uma coisa assim obrigatória. Mas eu prefiro meia lata que eu acho que fica mais legal. Pode ver que o colorido de meia lata já é o suficiente, tá vendo? Então agora a gente vai entrar com a azeitona e a azeitona é a gosto também, tá? Eu coloquei meia xícara aí na descrição porque eu acho que também não é bom exagerar a azeitona porque ela rouba o sabor. Então de repente se você colocar muita azeitona, a sua torta vai ficar com gosto de azeitona. Vai ser uma torta de azeitona, não a melhor torta de frango do mundo, tá bom? Vamos colocar aqui agora a páprica. A páprica que vai além de dar cor, ela vai dar um sabor. Porque páprica, pra quem não sabe, é pimentão em pó, tá bom? Então pimentão em pó é uma delícia, né? Então ele dá uma cor, um sabor. Apesar de que a gente vai usar aqui o tomate, né? E vai dar a cor vermelhinha também. Mas a páprica tem um sabor característico que transforma o frango desfiado naquele frango desfiado de coxinha, né? Nada mais gostoso no universo que isso. Agora a gente já pode entrar com o tomate pelado. Achou que era o amor de tomate? Não é não. Tomate pelado. Então aqui tem meia lata de tomate pelado ou uma lata e você separa o suco e coloca só o tomate em cubos, tá? Então é tomate pelado em cubos. Você já encontra no supermercado pra comprar muito facilmente hoje em dia. E eu acho esse sabor mais suave que o de molho de tomate. Então eu acho que ele orna muito mais com essa receita. Então vamos aqui, ó, já incorporar e vocês já estão vendo que já tá com cara de delícia, né? Ó, meu Deus do céu. E agora a gente coloca aqui o potinho de sal e pimenta do reino, ó, salzinho e pimenta do reino, né? Pra dar aquela acertada no sabor. E é claro, noz moscada. Você acha que noz moscada serve só pra molho? Não, ó. Noz moscada ralada na hora acrescenta um sabor maravilhoso. Então, ó, vamos com certeza. Essa especiaria é muito especial, como diz o nome, né? E vamos finalizar com um pouquinho de salsinha, ó. Salsinha. Eu gosto de deixar um pouquinho dela pra colocar no final por cima da nossa torta. Que eu acho que a salsinha dá um charme. Então, ó, só colocar aqui a salsinha e já tá pronto. Olha só que lindeza que tá esse recheio. Fala sério. Olha só que incrível. Olha aí, ó, pessoal, recheio pronto. Olha que lindo que ele fica. Então agora, vamos lá. Vamos pra montagem da nossa torta. Bom, antes de começar a montagem, pré-aquece o seu forno a 180 graus, tá bom? Igual eu tô fazendo com o meu aqui. Então, vamos lá. Tem alguns truques. Ó, o primeiro truque é qual? Vamos colocar um pouquinho da massa, ó, aqui no fundo da nossa travessa. Mas, ó, não é pra colocar muito. Mais ou menos assim, um terço da sua massa. E você deixa os dois terços aqui pra cobrir. Um terço, você vai pegar, pode até pegar o fui aqui e espalhar ele pelo fundo aqui, ó, da sua assadeira. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar agora um pouco do seu recheio, e também não é muito, mais ou menos um terço aí do recheio. E você vai colocar pra misturar com essa massa do fundo. Entendeu? Ele vai criar uma... um fundinho recheado do seu... da sua torta. Isso, na hora de pegar depois a torta e tal, fica bem mais gostoso pra comer. Vai por mim. Então, ó, recheia... é, recheia não. Mistura aqui o... a sua base de massa com o seu recheio, ó, pra fazer o fundo aqui da sua travessa. Olha aí que maravilha. Agora que você fez e ficou essa lindeza, agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar o recheio. Então, agora sim, vamos colocar o recheio aqui por cima, ó. E aí a gente não mistura mais, tá bom? Pra quê? Pra o recheio ficar bem aparente, né? Então, ó, vamos deixar o recheio. Vai colocando ele por cima aí de toda a sua travessa, ó. Não precisa ser uma camada muito grossa, tá bom? De recheio, mais ou menos aí um, dois centímetros de altura. No máximo já é o suficiente. Então, ó, olha isso aqui, gente. Olha, vê se tem estrutura emocional pra olhar uma coisa dessa na sua frente. Então, agora vamos lá. Abre o seu catupiry e agora você vai colocar ele aqui por cima. Não precisa ser tão certinho, mas tenta fazer com que todas as áreas sejam cobertas com o catupiry, tá bom? Então, ó, vamos colocar ele aqui, ó. Eu vou fazer tirinhas que eu acho que vai ficar mais fácil porque ele tem uma certa resistência, né, ó, pra sair aqui do pacotinho. Então, vamos lá fazer aqui umas tirinhas até preencher mais ou menos toda a área. Prontinho, ficou essa lindeza aqui, ó. Olha aí que maravilha, bem catupirizado. Aí o que a gente vai fazer agora? Vir com a nossa massa e cobrir todo esse catupiry, tá bom? Às vezes ele pode até dar uma surgida assim no forno quando estiver sendo feito, mas tudo é bônus de delícia, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó, toda a massa. Vou colocar, segurar bonitinho aqui, ó. Vamos passar cobrindo aí o nosso catupiry e a nossa torta. E agora que cobriu tudo, é só a gente finalizar com um pouco de parmesão ralado por cima, né, pra dar aquela gratinada deliciosa. Não exagera muito não, porque às vezes pode, esse parmesão em excesso pode acabar deixando a sua massa salgada. Então, coloca assim, só um toquezinho mesmo de parmesão e eu também gosto de colocar uma salsinha, que eu acho que dá um verdinho bem bonito. E você joga assim, ó, bem de cima do alto, ó, pra ela ir ficando meio que em separadinhas, né, não tão acumulada num lugar só, porque isso aqui é só mais uma graça, né, só uma gracinha, uma belezinha a mais pra sua torta. Olha aí, tá bom, ó, já tá lindo. Pronto. Agora, forno a 180 graus por 40 a 45 minutos e eu volto pra mostrar pra vocês, no detalhe de pertinho, como é que vai ficar. E chegamos ao final de mais um vídeo, meus amigos, como vocês puderam ver, que torta fantástica. Ficou simplesmente incrível e pela quantidade que eu pus no meu prato já dá pra ter uma ideia do quanto eu vou comer só agora, não é mesmo? Então, ó, sente esse drama, esse molhadinho, esse catupiry, olha essa fumacinha. Eu não vou esperar esfriar, não, eu vou mandar pra dentro porque deve estar uma delícia. Vamos ver. Meus amigos, façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Simplesmente essa é a melhor torta de frango fácil do mundo. É simplesmente incrível, vocês viram como é fácil de fazer e, ó, eu tenho certeza que vai todo mundo amar. Façam que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Já se inscreve no canal pra essa volta do Ana Maria Blog. Muita gente se inscrevendo. Agradeço demais por todo esse apoio. E não perde, vídeo dia sim, dia não, aqui no Ana Maria Blog. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.